Pelo que cutinando, olha lá cutinando, olha lá, olha lá cutinando Cutinando aqui no Terra Valente Alô Eu tô com a Ana aqui, a Aila, uma festa legal, né? Demais, demais, muito boa a festa aqui na Santa Paulista Cutinando É, muito legal Cutinando hoje Adoro, eu venho aqui todo mês Vamos dançar Vamos dançar Tchau Terra Valente Terra Valente, TV Nazaré, manda um alô pra Guaru, pra Nazaré Terra Valente, sempre o melhor de Nazaré Melhor, né? Só pode ser o melhor de Nazaré Se não for o melhor de Nazaré Você vem sempre aqui, não? Até banho já tomei Manda alô pra Nazaré Nazaré Alô pra Nazaré Pimenta ou peste? Pimenta ou peste? A Laís, o alô que vai falar? Fala, Laís Pimenta ou peste? Nazaré É festa de peão Tá curtindo o gangudinando? Tô curtindo, é a primeira vez que eu venho aqui, muito legal Terra Valente é o ponte É o que é o Terra Valente Sempre registrando as pessoas Sempre registrando Juntou aí com o Murilo A gente tá com a Chibaia E o pessoal aí Então manda um alô pra Guarulhos Guarulhos Vem conhecer Nazaré Paulista Obrigado Vamos lá Valeu Valeu Ah, tem namorado que é minha amiga Ela fugiu, né? Fugiu, fugiu, gente Manda um alô pra ir pra Nazaré Gente, vem pra Nazaré Que é bom demais o Terra Valente Não tem pra nada melhor em Nazaré, Atibaia, Bragança, Campinas Fala de toda a região Gente, se fosse você, eu vinha pra Nazaré Que é melhor que vem no estado de São Paulo Vem pro Terra Valente Vocês não vão se arrepender Olha, olha aqui Terra Valente arrebenta Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Vim de Terra Preta Pra fazer uma farra aqui no Terra Valente Me favorou Minha cunhada Carol Carol, tá curtindo a noite? Tô Tô, mais ou menos Manda um verso aí Eu vou embora com esse microfone Aqui tá a galera de Terra Preta Esse aqui Esse aqui não vale nada Eisley Vai ser patrocinador Do Terra Valente Dono do Depósito de Materiais Para a construção Não vou falar não Que não pode Não pode Marquinhos Vem aqui, ó O repórter correu, pô O repórter correu Eu sou o Eu vou, né Eu vou Entrando em Instagram Vem cá, meu querido De onde você vem, meu querido Eu vim Eu vim de Piracaya Piracaya Piracaya, bacana Você vem de onde? Eu vim de Piracaya Todo mundo é de Piracaya E o repórter é ele Tem que aparecer o nome do meu ganho aqui, ó Você, por favor, dá licença que você não tá nele pra ver Não, nós dois Não, não, eu quero avisar ele aqui Ele aqui Você vem de Piracaya Olha, tem cara de empresário Tem cara de empresário Você, quem você vai de Piracaya? Você é de Piracaya? Piracaya? Manda um alô pra Guarulhos Piracaya É bem-vindo em Guarulhos Aê, Guarulhos É, ô, ô É, é Piracaya Vou voltar agora eu aqui O cara tá trabalhando A galera de Piracaya Vocês são f***, mas sai fora Cara de empresário E você? Você é empresário? Não é empresário de porra nenhuma, você é empresário. O parceiro aqui, ó, perdeu até o emprego. Eu virei repórter, repórter por uma noite. Acabei de virar, peraí, tchau pra você aí. Vamos, galera, vamos lá. Parceiro, vamos dar uma entrevista aqui pro pessoal aqui, ó. André, eu vim de Itatiba pra cá, curti no show, muito bom demais, espectacular. Vem de Itatiba, Caipira também, igual eu, igual eu. Eu sou de terra preta, ele é Caipira também. Estamos pelo Caipira, pelo menos mais. Você, vamos lá, vamos lá. Ô, parceiro! E onde você vem, meu querido? Eu sou de Piracaya, Marquinhos. Só tem Piracaya aqui. Em Piracaya, meio de junho, ninguém trabalha. Tudo vagabundo, tudo vagabundo em Piracaya. Ô, repórter, ô, repórter, galera, perdeu o emprego. Eu vou apresentar, na segunda eu nasci, na terça fui batizado. Na quarta eu matei um homem, na quinta fui condenado. Na sexta fui preso, no sábado fui libertado. No domingo tava tomando cerveja, eu, povo e o delegado. Tá com sono? Não. Ué, mas eu vi você abrindo a boca aí. É uma alegria. É a primeira vez no Terra Valente? Primeira vez. Boa festa, né? Muito boa. Guto e Nando, então? Muito bom. Manda um alô pra Nazaré. Aê, Nazaré, tamo junto. Vai, tchau. Vou falar com o Guarulhense aqui. Vem cá, vem cá. Vou falar com o Guarulhense aqui. Ó, manda um alô pro Júnior. Namorado. Júnior, beijou. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. A festa tá boa com o Guto e Nando, né? Tá ótima. Tá curtindo? Tô. Guto e Nando. Manda um alô pra Nazaré. Alô, Nando Agadiado de São Paulo. Abraço. Olha, Nazaré, um forte abraço. Manda um alô pra Nazaré. Se lembrou. Alô, Nazaré. Sobrei de você. Fala aí. Alô, Nazaré. Muito linda essa festa, velho. Ele já falou. Ele já falou. Eu ouvi aí, Paulo. Tive uma fratura trabalhando, mas mesmo assim não deixei de vir prestigiar. William Max e Rubinho, que é meus amigos e Guto e Nando. Guto e Nando é demais, né? Guto e Nando é fera. O Guto e Nando tem uma música falando, alô, liga outra vez. Você conhece essa música, não? Essa daí eu não conheço, não. Essa daí eu gosto. Olha, terra valente. Uma casa maravilhosa. Vamos lá? O prefeito tem visto aqui quatro anos. Olha aí, ó. Olha a galera. Irmael Galvão. Irmael Galvão. Isso é terra valente. Olha aí, ó. Até mais. Guarulhos. Beijo, Guarulhos. Nós amamos vocês. Beijo, Guarulhos. Aô, Guarulhos. Até mais. Guto e Nando. Guto e Nando. Olha, Guarulhos, vocês sabem que Guto e Nando faz parte da nossa família. Vocês sabem, vocês... Inclusive, quando eu vim pra cá, o Luizão falou pra mim, Nelzinho, manda um abraço lá pro Guto e Nando. Vocês sabem, né? Todo mundo de Guarulhos gosta de Guto e Nando. Uma porque eles fazem parte da nossa cidade. Tô até feliz porque nem o Guto e Nando sabe. Mas eu acabei de ganhar o título de cidadão Guarulhense. Olha que chique. Que bom, hein? E agora também sou Guarulhense que nem Guto e Nando. Eu vou conversar agora com essa dupla que está aqui no Terra Valente. Uma das melhores casas aqui da região. Aqui localizada em Nazaré Paulista. Queria aproveitar e mandar um super beijo pro meu amigo Murilo, que está aí bombando com essa Terra Valente e hoje teve o privilégio de ter Guto e Nando. E olha, pra ter Guto e Nando é difícil, hein? Vamos falar aqui com os meninos. Olha, eu tô muito, muito, muito feliz, viu? Feliz tá gente de rever você e esse bordão teu que é demais. Até mais, até mais. Tudo bem? Melhor agora falando com você. Um beijo pro pessoal de Guarulhos que curtem o teu programa assim como nós. E dizer que o teu programa, você tem muito a ver com a carreira do Guto e Nando. Nesses 15 anos de carreira, eu acho que você é um dos grandes responsáveis por todo esse acontecimento com a gente aí. Eu lembro de uma ocasião, eu lembro de uma ocasião muito bacana que eu estive com o Guto e Nando. Como é que foi lá na Vila Galvão? Tivemos uma casa, lembra disso ou não? Acho que fui no Rancho Sertanejo, não foi no Rancho Sertanejo? Não, 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 não. Tivemos uma casa. Foi meu aniversário. Foi seu aniversário? É. E, porra, aquele dia lá foi muito barato, cara. Eu lembrei que esse rapazinho aqui tava com a garganta ruim, né? Tava, tava com a garganta ruim. Ah, mas quando é aniversário, se é festa, é só os amigos e tal, a gente curte junto, né? Rapaz, Guarulhos foi a cidade que acolheu o Guto e Nando aqui em São Paulo, né? Então nós temos um carinho, um respeito muito especial a todo o público de Guarulhos que sempre nos apoiaram. Quando nós viemos lá de Minas Gerais, de Posta de Caldas, nós fomos morar em Guarulhos. Então a gente reside em Guarulhos até hoje. É um carinho muito especial a um público que a gente tem lá, que a gente tem que aproveitar. Eu acho que é muito grande. Mandar um beijo ao nosso público e dizer que... Pedir pra Deus abençoar todos vocês. Obrigado pelo carinho, viu? Agora, terra valente! A gente tem uma honra de tocar essa casa maravilhosa que a gente gosta demais. E o Murilo é o nosso parceiro, cara. E a gente só tem que agradecer ao Murilo, a toda a família do Murilo, parabenizar pelo aniversário e parabenizar por essa casa maravilhosa. Que a gente tenha a honra de sempre tocar aqui. Você sabe que agora, terra valente, 10 anos... É, o Murilo merece, né? Essa festa maravilhosa. Acho que é um cara que é batalhador pra caramba. A gente também conhece o Murilo desde o começo de carreira. E acho que é a décima vez que a gente se apresenta aqui no Terra Valente, lotado. Dizer que o Murilo, terra valente e gutinando é um caso de amor antigo. E é um prazer muito grande. Sempre que o Murilo chama a gente, a gente tá aqui disponível. E é um parceirasco, nós temos um respeito muito grande por esse cara. Nós estamos aqui em Nazaré, com a TV Nazaré. Então eu queria aproveitar e pedir uma gentileza pra gutinando. Convidar o pessoal pra dia 20 vir a festa do divino. Aô, galera que tá vendo a gente dia 20. Vem aqui no Terra Valente, aqui na festa do divino. É aqui, né? E essa casa é maravilhosa, gente. Tu pode vir, traga sua família também, que vai ser chique no último. Olha, Guarulhos. Gutinando, sem dúvida nenhuma. Agora, eu gostaria de pedir, existe uma história na minha vida, uma paixão, uma paixão antiga. Uma paixão antiga. Então eu gostaria que vocês cantassem pra mim uma palhinha aí, de uma música que eu gosto muito. Inclusive, tive o privilégio, pra quem não sabe, eu tive o privilégio de ser ex-funcionário do SBT, 18 anos de casa. E na época, eu tive o privilégio de estar com os menudos. Então, tem uma música muito bacana de gutinando, que eu gosto muito, que chama Hello. Vamos lá. Essa música foi uma versão pro Rob, quando o menudo cantava em português. É uma versão do Carlos Colla. E essa música, ela aconteceu na música com o gutinando. Eu vou cantar um pedacinho pra esse caboclo que adora. É mais ou menos assim, ó. Hello, hello. Liga outra vez pra me dizer que vai voltar pra mim. Hello, hello. Liga outra vez pra me dizer que não chegou ao fim. Ô, paixão. Esse é gutinando. E olha, eu, 10 anos de programa, sempre eu termino falando até mais. Vários artistas passaram no meu microfone e eu sempre falando até mais. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Até mais, 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 até mais. Até mais! Olha, Guarulhos, quando o Murilo falou pra mim, olha, vai ter gutinando, eu falei pro Murilo. Murilo, gutinando é da nossa cidade. Feliz hoje, porque gutinando fez um espetáculo bacana, né, Murilo? Na verdade, toda vez que o gutinando vem aqui, é casa cheia, lotada. Hoje, mais uma vez, provou isso. Estacionamento bom, casa bombando, show maravilhoso. Quem não veio, perdeu o show que conseguiu fazer aqui no Terra Valente. O que que você fez nessa casa, que o pessoal pegou um carinho grande por essa casa? Nelsinho, na verdade, cara, acho que é um trabalho que vem... Tem um público bem familiar, você vê família com pai, mãe, só, tio, sobrinho, é legal isso aí. E acho que é um povo bonito. E cada vez que vem acontecendo, vem acontecendo. Então, acho que é isso que é legal, acho que vem aumentando o público. Com certeza, acho que esse é o sucesso, o público. Agora, eu tenho o privilégio, porque estou fazendo 10 anos de TV Guarulhos e 10 anos de Terra Valente. 10 anos de Terra Valente, uma casa que começou em 2002, em março. Meio desacreditada por fazer uma casa em Nazaré Paulista, uma cidade pequena. Mas a gente acreditou na cidade, acreditou na região. E hoje vem o pessoal de Atibaia, Bragança, enfim. O povo de Nazaré, com certeza, prestigia muito. É um sucesso louco. Aproveito, convido todo o povo de Guarulhos, pessoal de Guarulhos, toda a região de Guarulhos, com certeza. Venha prestigiar o Terra Valente. Uma casa aqui que está de portas abertas para toda Guarulhos e região. Com certeza, é um sucesso. Eu sempre termino falando até mais. Isso virou meu bordão. Todo mundo que passou por mim, pelo meu microfone, fala até mais. Vamos falar até mais? Vamos lá? Vamos lá? Então, vamos lá. Até mais! Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama todo esse dinheiro Se quer amar, se quer amar, se quer amar Manda um alô pro Terra Valente Sou praeiro, sou guerreira Não, não tô não Oi, gente A festa aqui tá bombando Quem quiser, vem pra cá O Terra Valente tá muito bom Ainda dá tempo Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo, 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 vamo pulando Esse é o Terra Valente Pelo fogo na noite de Nazaré Paulista, hein Não, é você Meus amigos Se dá assim o leite Não é fácil não, gente Ele põe a gente em cada uma Que a gente fica até meio bobo Tô trabalhando Agora fazendo a festa aqui no Terra Valente Quero agradecer a todos vocês Por estarem junto com a gente sempre E eu vou chamar E eu vou chamar o meu amigo aqui Tá? Hoje nós tivemos o show do Guto e Lando Um grande show E vem aqui, Nelsinho Vem pra cá Lá, 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 lê Eu vou ter que trocar a música Lá, 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 lá Vá lá, lá, lá Até mais Até mais Ai, Nazaré Tamo junto e misturado aqui nessa festa maravilhosa do Terra Valente É nóis Abraço Olha, ô Vou te pegar Você vai ver Você jamais vai ver Cansa, cansa Ô Se eu te Você, 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 você Tamo aí, então Fala aí O Terra Valente é bom Porque é o melhor de Nazaré É a melhor casa da região Bragantina Pra vir o Terra Valente Até banho eu tomei É o melhor Terra Valente é construído o melhor lugar da região Bragantina Boa noite, pessoal Eu sou daqui de Nazaré Paulista Eu sou de Itatiba Sou do meio do mato Igual vocês também Estou curtindo a noite Muito bom demais Música Música Guarulhente Olha quem tá aqui ó Manda alô pra guarulhos Manda alô pra guarulhos E aí, Nelsinho. Pode dar o alô para o Guarulho? Um beijo para todos os guarulhenses. Alô, Guarulho. Oi. Alô, Guarulho. Curte o Tchão Carreira. Nós estamos aqui em Nazaré, muito louco, curtindo uma modona, aquele que, terra valente, junto com o nosso amigo Murilo, dando parabéns para ele. É nóis na fita à mão. Alô, é terra valente. Aqui, ó. Ó, ó. Tem mais doce, mano. Onde o alô tem barulho? Onde o alô, Guarulho? Nem mais doce, terra valente. Que seu amor. Ô, alô, Guarulho. Vira a caia, terra valente. É nóis, senhor. É nóis. Vira a caia, vira a caia. Minha namorada. Fala, que é minha namorada. Fala, fala. Beijo. Paulinho, como vai você? Tá gostando do terra? Ô, louco. Tá gostando do terra? Você tá gostando do terra valente? Adoro, adoro você. Onde você é? Vira a caia. Eu sou de Minas Gerais. Jornal, Jornal. Tem Foxta Caldas. Tô louco. Você tá gostando do terra valente? Oi? Tá gostando do terra valente? Tô demais. O Neymar do Santos. O Neymar do Santos. O que? O que é gostando do terra valente? É demais, velho. Tem muita gente bonita? Muita. Você vem sempre aqui? Sempre. Ele vem sempre aqui. Agora o Paulinho. Paulinho de Honófilo. Você vem sempre aqui? É. Só quando você vem, Yolanda. Ele tá precisando de rede pública. Quarto. Tchau, beijo. Meu olhar. Seu sorrinho. Seu segredo. É o que eu tenho de ser amado. Se eu sinto aqui. O seu beijo. Eu me sinto. Eu sou de Atibaia. Você vai pensar, Júnior. Sou vagabunda. 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 Direito de Atibaia pra Nazaré é muito nóis. O coração tava pitando. Daqui a pouquinho nós vamos pregar o que você viu? Ele tem mais um aniversário da noite ele também, né? Rapaz. O rapaz tá vestido de moça. Vestido de moça? É. Ei, Xander. Você tá vestido de moça ou Xander? Eu não posso. É aniversário dele, né? Gente, é um prazerzão daquele mundo. É. Você é onde? Nazaré Paulista. Nazaré. 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 Ah, é o tribunho dos perlões. Oh, eu conheço o Goi. Conheço o Goi? Conheço, claro que eu conheço. Conheço. Eu mando um alô. Alô, Goi. Alô, Terra Valente. Tira uma patinha. Tira uma patinha. Tira. 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 Guerra Valente. É o melhor de Nazaré. É o melhor. É o melhor. É o melhor. É o melhor. Vai aqui, vai aqui. Vai aqui. Boa. Da onde? Sou de Piracaya. Ah, Piracaya. Lá tem o Goi, né? Supermercado Goi, não é isso? Quem é esse rapazinho do lado? É o Cristo. Oi. Eu sou a conterrânea, vereadora Maria Lúcia, aqui, ó. Vereadora? Vereadora. Tamo junto, Piracaya. Uhul. Vereador, vereador, esse é bom, esse é bom. Próxima lei, só um voto em nós. Votem nós. Votem. Aqui, ó. Aí, eu bebo. Bebo pra caralho. Bebo pra caralho. Amor. Amor. E joga as mãos pra cima, despesa da indereza. E vamos fazer festa. Vamos fazer festa. E joga as mãos pra cima, despesa da indereza. Chega, pessoal. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Vamos. E joga as mãos pra caralho. 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 Música Agora vamos fazer uma brincadeira aqui no Terra Valente Pra ver quem que vai fazer a competição As mulheres ou os homens Onde você ficou com as mulheres, hoje eu fico com os homens Ao contrário, não Eu acredito nos meus parceiros que os caras vão cantar mais alto que essa mulherada aqui Então mulherada, pelo amor de Deus, não me decepciona Os parceiros vão cantar mais alto Foi minha brincadeira, mas não é assim Eu quero ver qual é que é, cadê o grito das mulheres Eu quero ver qual é que é, cadê o grito das mulheres Tchau, tchau.